Fala galera aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje vamos conhecer todas as formas aí da respiração das chamas É isso mesmo, e aí sendo nos personagens mais queridos de Kimetsu no Yaiba Que eu juro o Renguko é o usuário aí da respiração das chamas em Kimetsu no Yaiba Um poderoso estilo de respiração que é transmitido para os descendentes aí da família Renguko E para vocês galera, verem todas as formas dessa respiração maravilhosa que é a respiração das chamas É uma das minhas mais preferidas, eu peço que fique até o final do vídeo Deixe seu like e também deixe sua inscrição, você que não é inscrito no canal do Bucky Nessa Tropanet que cresce a cada dia mais E galera, verifique se o sininho está ativo para o YouTube estar notificando a todos vocês A meta de likes galera para esse vídeo é de 200 likes Conto com a ajuda de vocês e com a colaboração para o YouTube aí estar notificando esse vídeo para outras pessoas Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar A respiração das chamas de Kimetsu no Yaiba tem ao todo 9 formas Embora apenas 5 delas tenha sido mostrada no mangá e uma delas foi revelada no filme de Mojin Train Vamos para a primeira forma, o mar de chamas O que acontece, o espadachim avança em alta velocidade Deixando um rastro de fogo e decapitando o seu alvo em um rápido golpe Segunda forma, ascensão do sol ardente Em um movimento único, o espadachim desfere um golpe informado de arco de baixo para cima Terceira forma, espíritos ingênuos Mostrada até o momento apenas no filme de Kimetsu no Yaiba Essa forma é descrita de maneira parecida com a segunda forma Sendo que o movimento em arco é realizado por Rengoku Acontece aí de forma descendente Quarta forma, ondulação da plenitude das chamas O espadachim golpeia com a sua espada em movimentos circulares Que são capazes tanto de defender de ataques como cortar qualquer um que se aproxima Quinta forma, tigre de chamas Rengoku desfere uma poderosa sequência de golpes com a sua espada Com os ataques assumindo a aparência de um tigre Nona forma, Rengoku purgatório Nomeada como Rengoku, que em japonês também significa purgatório Essa é a técnica suprema da respiração das chamas Com Kyojuru realizando um golpe devastador que queima até o solo onde é executado Na adaptação para o filme, esse golpe ainda assume a forma de um dragão Então galera, eu pulei aí da quinta forma para a nona forma A sexta e a sétima e a oitava forma ainda não foi mostrada aí no mangá e nem no filme Podendo ser aí mostrada agora nesses episódios do primeiro splitcore Aí da segunda temporada Lembrando que teremos cenas extras E que o Juru pode estar realizando uma dessas três formas que não vimos ainda No mangá e também em animação Beleza galera, se vocês querem mais vídeo aí Sobre falando aí das formas da respiração de Kometo Seno Yaiba É só você deixar aí nos comentários Fala Bucky, faz a forma aí da respiração do vento As formas da respiração da água As formas aí da respiração do trovão Eu vou trazer aqui para vocês E com isso eu vou deixar uma meta de comentários De 50 comentários para todos vocês E também galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram Arroba, canal do Bucky Tudo junto, o link direto para o meu Instagram O grupo do Discord, o link direto para o grupo do Discord E embaixo o link direto para o meu grupo do WhatsApp Beleza? Então galera, passada aí todas essas informações Agradeço a todos vocês que tem aí ficado até o final do vídeo E como vocês já sabem Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau